Música Sobe o Luiz, aê! Não solta! Eluza, não solta a porra, mano. Atenção, atletas da faixa roxa. Atenção, atletas da faixa roxa, adulto e master, área de concentração. Atenção, atletas da faixa roxa. 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 Vai pegando as costas. Atenção, atletas da faixa roxa. Atenção, atletas da faixa roxa. baixa, adulto, masculino e master, dirigam-se à área de concentração, atletas da baixa roxa adulto e master, área de concentração, adulto, masculino, roxa, vão aparecer a área de concentração, todas as categorias. Obrigado! Obrigado! Obrigado!